O que quiser, né? Agora, a dona Gisele Mourinho dos Santos, presidente do acervo e patrimônio de Macaé. Esse é só o primeiro evento. O que o público pode esperar aí? O público, eu acho que pode esperar no decorrer dos festejos. Eu recomendo essa caminhada do Aloysio e da cidade. Eu acho que respeito. Respeito pela sua história, pelos seus valores, pela iniciativa comum. Eu acho que é o momento em que a gente está voltando para o que é aquilo que é de todos. É o momento da coletividade, é o momento da gente se olhar enquanto cidadão, mais cuidadoso, mais ocupante dos espaços públicos. Hoje é uma noite que a gente está muito feliz de estar aqui nesse espaço, que às vezes não é um espaço ainda mais preparado, mas é um espaço que, de certa forma, está convidando e abrigando a população de Macaé hoje. A gente quer dar boas-vindas. Boas-vindas para o ano que começou em janeiro, mas ele está, assim, caminhando para uma expectativa de um ano onde o cidadão pode contar um pouco mais com a sua história, com as suas memórias, com as suas fatores. E é isso que a gente vem encontrar aqui, partilhar um pouco do que é comum. Então, por aí. Obrigado, José.